Olá meus amigos, olá a todos, sou eu, o professor Gil. Olá meus amigos, olá a todo mundo, aqui é o professor Gil. Hoje eu trouxe essa mensagem que eu compus para vocês. Hoje eu trouxe essa mensagem que eu compus para vocês. It was going to be a Facebook post, but I decided to make a video. Era para ser um post do Facebook, mas eu decidi fazer um video. I've seen a lot of fights on social media these days. Eu tenho visto muitas brigas nas redes sociais esses dias. Most of them, because of politics. A maioria delas por causa de política. And there are so many other reasons in fights on Facebook. E há muitas outras razões para briga, coisas desse tipo no Facebook. Às vezes eu me pergunto o seguinte. Don't people think about what they post? Será que as pessoas não pensam sobre aquilo que elas postam? Então eu tenho uma sugestão para você. Antes de postar algo, sempre pense. Isso vai inspirar alguém? Sempre antes de postar alguma coisa, pense sobre isso. Isso vai inspirar alguém? Isso vai trazer bons sentimentos para as pessoas? Is it going to bring hatred or love? Vai trazer ódio ou amor? Is it going to bring fights or good feelings? Vai trazer brigas ou bons sentimentos? Então eu decidi fazer essa mensagem para inspirar as pessoas. Eu pensei sobre pessoas que estão tentando procurar vencer desafios nas vidas delas. Então eu trouxe essa mensagem hoje para inspirar você. Tomara que você goste. Eu já vou aproveitar e ensinar um pouquinho de inglês através dessa mensagem também. Eu vou ensinar alguma regrinha ou outra e vou te ajudar a pronunciar essas palavras. Para que você possa aprender direitinho. Bom, vamos lá então. Deixa eu ler aqui ó, na tela do meu computador. A primeira frase fala assim ó. Believe in yourself. Repete aí. Believe in yourself. Never lose faith. Never lose faith. Better days will come. Like a rainbow after the rain. Like a rainbow after the rain. Agora eu vou passar mais uma vez devagar e vou traduzir para você. Believe in yourself. Acredite em você mesmo. Never lose faith. Nunca perca fé. Better days will come. Dias melhores virão. Like a rainbow after the rain. Como um arco-íris após a chuva. Legal, não é? Eu achei bonito, né? Como é que eu não vou achar? Eu mesmo fiz, né? Mas espero que vocês tenham gostado e que tenham achado bonito também. E que sirva para motivar. Para trazer good feelings. Para trazer bons sentimentos. E não confusão ou briga por aí. Como infelizmente muitos estão fazendo nas redes sociais. Agora deixa eu ensinar um pouquinho para você alguma regrinha que possa ajudar a melhorar o teu inglês. A primeira frasezinha ali, ó. Nós temos a primeira frase, a primeira palavra, quer dizer, believe. Vem do verbo to believe, que é acreditar ou crer. Mas se você, por exemplo, falar, I believe you, você está dizendo, eu acredito em você, no sentido que você acredita naquilo que a pessoa diz. Mas agora, se você colocar in, por exemplo, I believe in you, I believe in you, você está dizendo, eu acredito em você, no sentido que você acredita na capacidade daquela pessoa. Você acredita no potencial dela. Agora ali então, never lose faith. Nunca perca a fé. A palavrinha luz ali no meio, as pessoas muitas vezes confundem. É o verbo perder. Mas existe também uma palavrinha que você vai pronunciar da mesma maneira que luz, mas ao invés de ter só um O ali no meio da palavra, vai ter dois Os. Vai ser a mesma pronúncia, luz. Mas com dois Os no meio ali, significa afrouxar ou soltar. Ou quando algo está solto, está folgado, está largo. Por exemplo, digamos que essa camisa estivesse bem larga, eu poderia dizer assim, ó. This shirt is too loose. This shirt is too loose. Essa camisa está folgada demais. Agora então, vamos ir para o próximo então. Próxima frase. Better days will come. Will come. Aquele will serve para colocar o verbo no futuro. Então, will não tem tradução. Ele apenas serve para colocar um verbinho ou outro no futuro. Agora, vamos lá. A última frasezinha. Like a rainbow after the rain. Like a rainbow after the rain. Like. Muitas pessoas conhecem como o verbo to like, que é gostar. Está correto. Mas só que ali, like, ele não está com o verbo. Ele significa ali então como. Então, significa a palavra como. Está comparando algo. Então, como um arco-íris. A rainbow. Ok? A palavra rainbow. Rain. Sozinha. Significa chuva. Bow. Significa arco. Então, rainbow. Arco-íris. E depois ali então, tem só no final ali a minha assinatura. Teacher Gill. Para vocês saberem que fui eu que fiz. I love this image. It brings me a lot of peace. It brings a lot of good feelings to my heart. Eu adoro essa imagem. Ela traz muitos sentimentos bons. Sentimentos bons para o meu coração. I love the waterfalls. It's beautiful. Eu adoro as cachoeiras assim. Muito bonito. I like nature. Eu gosto da natureza. I think this is really beautiful. Eu acho que isso é muito bonito. So, my friends, to finish today. So, meus amigos, para acabar hoje, I'd like to say something. Eu gostaria de dizer uma coisa. Try to always find a reason to smile. Always. Sempre encontre uma razão para sorrir. Always find a reason to be happy. Sempre encontre uma razão para ser feliz. People will be rude. People will be mean sometimes. As pessoas vão ser rudes e malvadas algumas vezes. But this can't take your joy and your happiness away. Mas isso não pode tirar a tua alegria e a tua felicidade. You choose what person you will become. Você que escolhe qual pessoa que você vai se tornar. That's it, my friends. É isso aí, meus amigos. See you in the next video. Vejo você no próximo video. Até lá.